E tá começando mais um A Casa é Sua, onde nós falamos de moda, de entretenimento e também de saúde. Nós estamos recebendo aqui o doutor Aldo Passalacqua, ele que é cirurgião vascular e vai tirar aí algumas dúvidas a respeito de varizes. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter conseguido um horário aí pra atender a gente pra falar desse assunto tão importante. Eu que agradeço o convite. Tá certo. Doutor, olha só, começando aqui, o pessoal de casa que está nos acompanhando, vamos começar falando, né, o que são, na verdade, as varizes. Perfeito. As varizes, então, é uma doença da parede dos vasos, né? Muitas pessoas acham que tá relacionado com sangue e, na verdade, não falam que é o sangue que engrossou, alguma coisa assim. Na verdade, não. É uma doença puramente da parede dos vasos, das veias, mais especificamente. E, às vezes, tem a função de trazer o retorno do sangue ao coração. Então, quando nós temos vasos mais fracos, isso pode levar, assim, a uma má circulação, um má retorno do sangue que tá na perna de volta pro coração, trazendo alguns problemas. Certo, doutor. E o que ocasiona a varizes? Eu costumo separar e falar pros pacientes que nós temos dois grandes momentos em que aparece as varizes, e isso tá relacionado com a origem ou com a causa, né? Quando eu costumo aparecer no paciente mais jovem, tanto no paciente como na paciente mais jovem, costuma ter um fator hereditário. Então, um fator genético, uma fraqueza na parede do vaso que já vem do nascimento dessa pessoa e vai se mostrando ao longo da vida, mas costuma aparecer ali até no adulto jovem ou até os seus 40, 50 anos de idade. Já depois de alguma certa idade, depois de 60 anos de idade, pode aparecer, sim, varizes e tá mais relacionado com o envelhecimento. Então, existe o fator genético hereditário e os fatores dos hábitos de vida, do estilo de vida que a pessoa teve, que também pode influenciar nessa fraqueza aí. Certo, doutor. Quando o senhor fala de hereditário, né, existe uma prevenção, por exemplo, ah, eu já sei que na minha família tem, o pessoal tem, existe uma forma de prevenir? Existe. A prevenção, ela vai ser comum pra todos os tipos de varizes, né, então a gente sabe que, apesar de haver, sim, fatores genéticos, e às vezes são muito graves, a gente tem até quase que crianças que começam a desenvolver, então tem famílias que são assim, mas os fatores de prevenção que a gente conhece, eles funcionam em qualquer fase. Claro que quanto mais grave a parte genética, mais difícil vai ser controlar. Mas os fatores principais estão relacionados com os hábitos de vida, com a questão de obesidade, né, o sobrepeso, então isso vai fazer aumentar o quadro de varizes. varizes, sedentarismo, que é algo, então obesidade, sedentarismo hoje, que é uma epidemia global, né, então são fatores muito importantes. E naqueles pacientes que sabidamente tem um fator genético, ou já tem até sinais de início da doença, ele não pode deixar de usar aquelas meias de compressão elástica, esse é o fator principal que mais muda a evolução a longo prazo desses pacientes. Olha só, doutor. E aí, uma vez diagnosticado, né, de varizes, qual que a cirurgia, ela é sempre indicada? Existe um primeiro tratamento? O senhor falou das meias. Ela serve também como um tratamento? É, o tratamento cirúrgico, ele vai ser indicado principalmente nos quadros mais avançados, né? Mas a gente pode também lembrar que a doença venosa, a doença dos vasos, ela pode ter as manifestações mais graves, como aquelas veias maiores, mas nós podemos ter também uma doença menor, mais restrita à pele, que são aqueles vasos, aquela parte mais estética. Além de poder chamar isso de uma má circulação da pele, a manifestação principal é estética. Então, existem procedimentos que são feitos para cada tipo de caso, então, dos casos mais leves, a gente tem aqueles procedimentos a laser, algumas aplicações, né? E aí, os casos intermediários, casos mais avançados, exigem alguns procedimentos maiores. Mas hoje, nós temos vários recursos que nos permitem fazer até cirurgias de casos mais graves, sem corte, sem ir para o centro cirúrgico. Então, tem melhorado bastante a forma de tratar esses pacientes. Que bacana, doutor. Agora, falando dos vazinhos que começam a surgir, eles podem, mais para frente, tornar varizes? Os vazinhos em si, eles acabam não virando as varizes, mas eles podem, sim, se manifestar como um primeiro indício de que algo não está acontecendo legal ali na circulação dessa pessoa. Então, os casos que evoluem mais lentamente, que são casos que vão se desenvolvendo ao longo da idade, às vezes, eles iniciam só com vazinhos. Então, a gente não sabe exatamente se a pessoa que está aparecendo ali para uma avaliação que tem só vazinhos, se ela realmente tem só os vazinhos. Em geral, não. Em geral, já tem algumas veias ali, naqueles locais mais congestionados, que pode, inclusive, estar relacionado a veias maiores, já como veias safenas, né? Que são veias maiores e que, em estando doente, é interessante a gente fazer o tratamento cirúrgico. Certo, doutor. Homens, eles também têm varizes? Porque a gente lembra de varizes muito relacionado a mulheres, né? Homens também podem ter? Sim, existe uma proporção bem diferente de homens e mulheres, mas é muito comum o tratamento, os pacientes procurarem, os pacientes masculinos também procurarem, tá? Então, existem sim varizes em homens e quadros tão graves quanto, né? Agora, as mulheres, elas acabam tendo mais, acaba ficando assim, a cada 10 pessoas, a cada 10 pessoas que têm varizes, é 7 a 8 mulheres para 2 a 3 homens. Então, tem essa proporção que pende mais para as mulheres. Certo. Agora, mito ou verdade de que? Por exemplo, nós trabalhamos a maior parte do nosso tempo de pé, muito tempo de pé o tempo todo, isso ocasiona varizes? Tem alguns fatores que vão acelerar esse processo, né? Então, eu falei, alguns deles estão relacionados ao estilo de vida e um deles também é o lado ocupacional. Então, sim, as pessoas que trabalham muito em pé, aí a gente pode citar algumas profissões que eu vejo muito no consultório, professor, professora, né? Tem alguns, por exemplo, vigilante, que trabalha muito em postos de gasolina. Então, é somar o fator da pessoa ficar muito em pé, que exige, acaba exigindo mais da circulação, pela altura que o sangue tem que subir no seu retorno ao coração, acaba se esforçando um pouco mais às vezes. Também não é só isso, não é falar que é só a ocupação da pessoa, porque você vai ver pessoas que fazem, desempenham as mesmas funções, e algumas desenvolvem varizes e as outras não. Então, tem um fatorzinho, uma predisposição que já vem com essa pessoa e se soma a esses fatores do dia a dia. Certo. Agora, falando ainda de mulheres, principalmente as gestantes, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o porquê. Geralmente, a mulher está lá, tranquila, não tem varizes, veio a gestação e é descoberta. Por que que isso acontece? Isso é muito comum, na verdade, e as gestantes vivem até que desesperadas, né? Começa a ver vazinhos e algumas até vezes maiores, realmente é muito comum iniciar esse quadro na gestação. Eu costumo falar que a gestação é como um acelerador do que vai acontecer com essa mulher. Então, aquela sobrecarga tanto de hormônios, que é algo que a gente sabe que enfraquece a parede dos vasos, como a sobrecarga do próprio útero aumentado, ele causa uma pressão nos vasos abdominais, isso vai acelerar o que iria acontecer com aquelas pernas dez, vinte anos, às vezes. Então, a pessoa acaba descobrindo ali que ela tem essa predisposição, nasceu com essa predisposição. Então, mais uma vez, em paciente jovem, mesmo na gestante, eu acredito muito que se ela não tem essa predisposição genética, ela acaba não desenvolvendo. A gente vê muitas gestantes que não tem nem vazinho. Então, acontece isso. Agora, quando é para iniciar, eu falo sempre para a paciente, espera a primeira gestação que você vai descobrir se você herdou essa tendência aí. Tá certo, doutor. Agora, além da estética, quais são os sintomas, doutor, de uma pessoa que está ali já com um diagnóstico de varizes? Isso. Então, os sintomas mais comuns da massa de circulação causada pelas varizes estão relacionados exatamente com o acúmulo de sangue na perna. Então, o excesso de sangue ali vai levar a um extravasamento de líquidos nos tecidos, principalmente na região das pernas, né? Então, é comum a pessoa sentir as pernas ficarem pesadas, as pernas ficarem cansadas, queimações, ardências e até sensação de formigamento. Eventualmente, as pessoas podem sentir quando está apresentando muito inchaço. Então, está muito relacionado com essa sobrecarga e o acúmulo de líquidos, sintomas. Certo, doutor. E aí, falando do excesso de varizes, elas podem causar problemas mais sérios? Existem algumas complicações relacionadas às varizes em um quadro mais avançado, que vão desde complicações locais, então, onde tem grandes trajetos, às vezes, o sangue dentro desses vasos pode ficar mais lento, mas com fluxo devagar ali dentro, pode acabar provocando uma formação de trombos dentro dessas varizes. Esses trombos, apesar de, na maioria das vezes, não trazerem grandes consequências à saúde, pode trazer complicações locais, como dor, inchaço, inflamação. Mas temos complicações mais graves, e talvez a que a gente pode citar que seria a mais grave da complicação das varizes, seria a formação daquelas feridas na perna. Então, com o passar dos anos, se a pessoa vive com a perna inchada e inflamada pela má circulação, isso provoca uma doença na pele, principalmente na região do tornozelo. Então, muitas vezes, essas pessoas vão desenvolver feridas que ou não cicatrizam, ou levam muitos anos para cicatrizar, trazendo muito sofrimento. Tá certo, doutor. Para encerrar, nós já falamos da parte de cirurgia, mas quais são os outros tratamentos antes da cirurgia, antes de chegar? Às vezes, o paciente tem, mas pode ser tratado de uma outra forma. O tratamento é muito baseado em tentar preservar os vasos que ainda estão normais. Então, as veias varicosas, de fato, a gente não tem um tratamento não cirúrgico que vai ter algum grande impacto. A gente vai tentar trabalhar a questão da má circulação. Então, aquelas medidas gerais de controle do peso, atividade física regular e o uso diário da meia de compressão elástica, vão trazer o conforto e prevenir as complicações que a gente acabou de falar. Então, como a úlcera, por exemplo, que são as feridas. Então, esse tratamento, ele tende, sim, a evitar essas complicações mais tardias. Mas, no fim das contas, o tratamento para essas veias varicosas acaba sendo só o cirúrgico mesmo. Certo, doutor. A alimentação, ela envolve de alguma forma? Ela envolve não diretamente, mas entra no conjunto do estilo saudável de vida, com o controle do peso. Então, eu falo alimentação saudável junto com o controle do peso corporal. Isso tem impacto direto no que vai acontecer nos vasos também. Eu gosto sempre de falar aqui para o pessoal que não tem para onde correr, gente. Se tratando de saúde, uma boa alimentação e exercício físico, né, doutor? Com certeza. Sempre é o melhor remédio. Doutor, quero deixar abertas suas considerações finais. Onde o pessoal te encontra? Onde o senhor está atendendo hoje aqui em Três Lagoas? Perfeito. Vou aproveitar o momento para agradecer mais uma vez. Então, meu nome é Aldo, sou cirurgião vascular. A minha clínica é a Nelvaz, que somos em dois lá. O doutor César Campos também não pôde comparecer hoje, mas somos em dois. E o que eu posso mandar de recado para a população é que tenha vida saudável. Isso vai prevenir diversas doenças, não só as varizes, né? Mas, ao menor sinal de problemas, não deixe de procurar o tratamento precoce. Quanto antes, fica mais fácil de tratar, um tratamento mais simples, mais rápido, com menos dor. Aí vai ter um resultado a longo prazo também melhor. Tá certo. Doutor, rede social, Instagram? Nós temos tanto da clínica, né, o Vasco e Três Lagoas, como o doutor Aldo Passaláqua, doutor Aldo Vascular também. Pode procurar lá. Pode procurar.